Cabaré que eu não mando eu fecho, mulher com frescura eu dei Vem corpizeiro do barão Hoje tem festa na fazenda tipo cabaré rural Na beira do açude as bebês de fio de pau O paredão do Deus estremece no curral E a banda tá tocando porrozão cabareza Hoje tem festa na fazenda tipo cabaré rural Na beira do açude as bebês de fio de pau O paredão do Deus estremece no curral E a banda tá tocando porrozão cabareza E a guitarrinha só no... E a sanfoninha só no... E a bateria só no... Eu te agradeço, eu tô fazendo solinho no pica-pau As bebezinhas só na pica-pica-pica-pica-pau E as bebezinhas só na pica-pica-pica-pau E as bebezinhas só na pica-pica-pica-pica-pau E as bebezinhas só na pica-pica-pica-pica-pau Eita, forró de matelar, menino Vem com o piseiro do barão, vai Agora Henrique Mix, metia o sanfonê na cuia, menino Hoje tem festa na fazenda tipo cabaré rural Na beira do açude as bebês de fio de pau O paredão do Deus estremece no curral E a banda tá tocando com o rosão, com a barança A guitarrinha só no... A sanfoninha só no... E a bateria só no... O tacadita só no solinho no pica-pau E as bebezinhas só na pica-pica-pica-pau 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 Solta o pirulito e vem pro piseiro, menino Vem com o piseiro do barão, a rocha, a cunha, chama Respeita